Música Pessoal chegando aqui a feira do gado e outros animais aqui Vou mostrar para vocês essa feira aqui em cruzes, cruzes de panelas Chegamos aqui e vamos passar para vocês os preços dos animais Bom dia amigo A partir de quantos aqui? Eu pedi em 450 Coisa boa E aqui amigo? A partir de 300 É do rapaz Ok meu amigo, preço bom Boa feira aí para vocês Vamos lá Olha aqui pessoal, gado bonito aqui Encontra aqui Cruzes de panelas Vou passar para vocês aqui o preço pessoal Atualizados Bom dia amigo Olha aí pessoal, como é que está aqui o gado? Tem como passar para nós os preços? Ok amigo Está a partir de quantos? Dois e quinhentos Dois e quinhentos É, tá amigo Tem um chorinho, né? Já está com a gente para se vender mesmo Certo E aqui amigo? Pode passar para a parte também Fica à vontade Olha aqui mesmo Dois e quinhentos Dois e quinhentos Três e quinhentos Olha aí pessoal Que gado bonito aqui Cruzes de panelas Pela primeira vez O canal Riqueza do Interior Visitando a Feira do Gado Conversando com um amigo aqui Almir Então todas as segundas O senhor está aqui Olha aqui pessoal Vindo a Cruzes de panelas Não deixem de visitar a Feira do Gado E procurar o nosso amigo Almir Tem gado de qualidade aí Tem preço Bem bacana E ainda tem um chorinho pessoal Então venham Venham para cá Boa feira aí amigo Muito obrigado Vamos lá pessoal Vamos em frente Obrigado amigo Olha aqui pessoal Gado muito bonito Bom dia amigo Pode mostrar aqui o gado A saúde Olha aqui pessoal Conversar aqui com os amigos E atualizar para vocês O preço aqui do gado Está a partir de quanto aqui amigo A partir de quanto aqui amigo Estou pedindo 4,200 4,200 Olha aí meu gente Gado bonito aqui Quer aquele chorinho Tem aquele chorinho Olha aí meu gente E aqui meus amigos Eu digo meus amigos que tem a presença aqui do nosso amigo 4,200 Olha aqui pessoal Olha aqui pessoal Que feira O gado muito bonito né amigo Pastagem boa né Graças a Deus Graças a Deus Boa feira aí para vocês Tem 3 novinas por aqui 2,4,3,3,4,3,3,2,3,3,4,3,3,2,2,3,2,3,1 Pode passar. É 981, né? 8197. 6880. Ok, meu amigo. Muito obrigado. E a agricultura, como é que está aqui as plantações? Está boa? Aqui está boa. Já está tudo novo. Graças a Deus. Vamos em frente, pessoal. Conversando aqui com o amigo. Certo. Mostrando a feira do gado. Vamos visitar mais um amigo aqui. Olha aqui, pessoal. Gardinho Nelore, ó. Nelore. Tudo bem. E a acerola? Olha aqui, meu gente. Gado bonito aí. Bem cuidado. Pastagem boa. Seja bem-vindo, hein? Bom dia, senhor. Bom dia, amigo. Tudo bom? Pode continuar. Bom dia, tudo bom? Bom dia, amigo. Dá uma olhadinha aqui no gado. Pode ser, né? Olha o gado aí. Ok, amigo? Olha aqui, pessoal. Que gado bonito. Conversando com os amigos anteriormente. A pastagem aqui está legal. Graças a Deus, ó. Tudo verdinho. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Vou mostrar pra vocês o preço aqui do gado. Vai, correu. Tá de quanto, amigo? Esse touro aqui? Sete mil. Sete mil. É, sete mil. Coisa boa. E aquele dali? 3,6 cento. 3,6 cento. 3,6 cento. Coisa boa. E o Neloro? O Neloro aí que foi entrando nesse daqui a 3,6 cento. 3,6 cento aí. A partir de 3,6 cento. 3,6 cento, amigo. Tem aquele chorinho ainda? Tem um chorinho. Bom na medida. Olha aí, pessoal. Que feira bacana aqui em cruzes de panela, né, amigo? De panela. Essa feira é nova aqui, né? Nesse ponto aqui é feira. É nova, né? Ok, meu amigo. Gado bonito aqui, pessoal. Do amigo Almir. Pode vir à feira aqui de cruzes de panela. Sempre nós estamos aqui juntos. Ok. Todas as segundas, né? É isso, hein? Vendendo pra aqui e fora daqui. Sempre eu vendo pra fora também. Pra fora também, né? Vendo o rebanho. Vendo o rebanho. Vendo o rebanho. Vou entregar em qualquer caminho do estado do Pernambuco. E fora do Pernambuco também eu vendo. Exato. Tá certo. Amanhã mesmo eu tô levando um dado pra pé aqui. Ok. Vou levar outro dado também pra Paraíba. De sempre eu não deixei de fazer, não. Tá certo, amigo. Parabéns aí pelo seu trabalho. E boas vendas, amigo. Obrigado. Muito obrigado aí a participação no canal Riqueza do Interior. Vamos em frente. Olha aqui, pessoal. Muito bom aqui. A feira do gado. Obrigado, amigo. Amigo. Vou agora. Vamos em frente. Vem aí. Não compro mais nada a ver. Bom dia. Olha que gado aqui mesmo. Agora o vendedor deu uma saída, ó. Veja aí, ó. Gado tá bonito, minha gente. Olha aqui, minha gente. Que feira bacana aqui em cruzes de panelas. Gado muito bonito aqui, minha gente. Tá mandando um forte abraço a toda vaqueirama. Todos os vaqueiros aqui de panelas também. Aos amigos lá de Altinho, os vaqueiros. Vamos em frente. Aqui, ó. Vaca leiteira. Já não encontra aqui. Bom dia, amigo. Tá a partir de quanto aqui? Ah, dois. Tem um chorinho ainda, não tem? Tem. Certo. Tá vendo, pessoal? Visitando pela primeira vez cruzes de panelas. A feira do gado. Já parabenizando aqui, pessoal. Muito organizada aqui a feira. Conversando aqui com os amigos. E passando pra vocês o preço do gado. Vamos aí. Tem aqui a parte aqui também. Tá a partir de quanto, amigo? Pois? Cuidado, né, amigo? É isso aí. Valeu. Pode aqui, pessoal. Pode aqui, ó. Bom dia, amigo. Pode mostrar aqui? Pode. Ok. Tem como passar o preço? É. Vamos atualizar aí. O pessoal vim visitar a feira de cruzes de panelas, não é isso? É. Tem a partir de quanto aqui, amigo? Tem a partir de 250. 250. Aquela pretinha ali tá de quanto? Ela ali é 350, a parede. 350. Ela tá realmente ali. Ó, pessoal. Paredinha de todo. Já leva a pareinha, ó. Muito bonita aqui, amigo. Duas trias. Essa aqui tá de quanto, amigo? Essa aí eu vim de 30, 70. Olha aqui, ó. Coisa linda aqui. É isso aí, meu gente. Estão visitando aqui a feira de cruzes. Tá bonita? Vamos lá, pessoal. Vamos em frente. Bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia. Tá pra vender também? Tá pra vender. Olha aí. Tá de quanto, amigo? Carro de boi. Tem aparelhinho aqui. Não vou mudar aqui, não. Eita, rapaz. Já ia divulgar. Tá pra vender, amigo? Carro de boi. Tá de quanto aqui, amigo? Tá pra vender tudo aqui ou não? Doze mil. Doze mil. Olha aí, pessoal. Já vai. Que riqueza aqui encontramos aqui, ó. Doze mil. Mas sim, então, devem ver que tá aqui. Eita, coisa boa. Só em cruzes de panela, pessoal. Vocês encontram aqui, ó. A maravilha dessa. É de tudo. É de tudo. Olha assim. Aqui eu tiro o primeiro. Sozinho, bota na frente e vai embora. Que rima, amigo. Coisa boa, né? É. Aqui mesmo. É só negócio desse cara ganha a pena. Não é? É devagarinho, pernação. Sem menos. É verdade, pessoal. Batalhador aqui, ó. Tem de todo preço aqui, né, amigo? É. É. É doze mil, mas tem um chorinho, tem. Tem um chorinho. Coisa boa. Mas, rapaz, eu assisti num vídeo daqui de um colega. E tem uma boiadora aqui. Eu vi um cara boiando. Não tem nenhum aqui. É só joelho. Ele tá lá na frente. É o galego, né? É Jó. É Jó. Ele tava montado no cavalo. Aí tem um senhorzinho também que tirou uns versos. É. É. Olha aqui, pessoal. Olha ali, ó. Que maravilha aqui. Vamos ver aqui também. Certo. Vamos lá. Vamos lá, amigo. Isso aqui, pessoal. Vou passar pra vocês os preços daqui, ó. Boa. Olha aqui, minha gente. Maravilha. Tá a partir de quanto, amigo? Fica aí os preços, tá? Seis cento pra um casal. Certo. Meu bode, esse é quatrocentos e cinquenta por mês. Certo. É. A duzento, pessoal. Veja aqui, ó. Preço. Preço bacana. Pra você levar um animal de qualidade pra casa e... E ter sucesso nas vendas no futuro, né, amigo? É. Repassando pras pessoas. É o compra e vende. Como diz a história. E é pouco ideia, né? É isso aí. Muito bom, amigo. Tuca de Cruzes. Ok. Lucas de Cruzes. Tuca. Tuca. Tuca de Cruzes, pessoal. Tem algum contato? Tem, mas eu não sei. Eu sou do mesmo. Sou esquecido, minha gente. Sou esquecido demais. Tô gostando demais do acolhimento aqui com o pessoal. Então, pessoal. Obrigado, viu? Boas vendas aí. Em breve a gente retorna. Olha aqui, pessoal. Coisa linda aqui, ó. Vamos aí, minha gente. Pela primeira vez aqui visitando a Feira do Gado. Olha aí, ó. Demandei. Demandei. Já vendeu, pessoal. Olha aí. Coisa boa. Já tá vendida. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Peguei o aparelho aqui com o Armando. Só lembrando que o nosso integrante tá hoje conosco. E mostrando pra vocês esse vídeo. Esse gado, né, pessoal? De primeira. E nosso canal, pessoal. Só lembrando mais uma vez. É canal de apresentação. O nosso riqueza do interior. Mostrando pra vocês as riquezas que temos aqui no Nordeste. No nosso interiorzão. Então, eu espero que vocês gostem. É um segmento diferente, mas que feito com muito amor pra vocês, tá certo? E mandando um forte abraço a todos os inscritos. Agradecendo ao apoio de cada um de vocês. A vocês estarem compartilhando com os amigos, tá certo? Pra que nossa história fortaleça cada vez mais. E aqui, pessoal. O nosso prazer é isso. Mostrando esse gado. Sempre mandando um abraço a todos os vaqueiros. A toda vaquerama. Que são os guerreiros. E assim, pessoal. Mostrando também, cada dia, conteúdos diferentes. Espero que vocês gostem, tá certo? Pronto, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Se inscrevam aí no canal Riqueza do Interior, tá certo? Será um prazer ter vocês conosco. E fiquem todos com Deus. Até a próxima, pessoal.